Fala galera brasileira, quem fala é o Cher, bem-vindo de volta ao canal. No vídeo de hoje vamos dar uma olhada sobre a campanha de meio aniversário, galera. A gente tá ganhando esses tickets chamado de Half Anniversary Ticket, e eles estão aparecendo por volta da meia-noite, aí pra nosso tempo, né? Eles aparecem no menu, você só precisa completar qualquer quest no jogo, é super simples, qualquer coisa que você fizer vai completar isso aqui, e você ganha esses tickets. A gente só teve dois até agora, tá? Pra quem tá pensando que era pra ter três, não, são só dois até o momento. E aí a gente já pode usar esses tickets pra algumas coisas, e existe uma utilidade muito alta pra eles exatamente agora, porque tem uma coisa que pode ter sido um bug, ou simplesmente uma falta de entendimento, ou não prestar atenção. E bom, a gente precisa trocar esses tickets nesse Exchange Boot aqui, né? A gente vai lá, como sempre, em equipamento, Exchange Boot. O primeiro aqui, Half Anniversary Campaign, Exchange Boot, a gente clica, e aí vai pra essa tela, né? Vamos falar sobre cada um dos itens, e aí a gente vai explicar por que tem um item especial aqui nessa lista. Bom, em primeiro lugar, a gente tem o LG Experience Speed. Eu não recomendo pegando ele, porque ele custa um do ticket, e é só experiência. Experiência não é limitada, galera. Quando a gente tiver o novo Seraph Gate, o Nator, a gente vai ganhar muito mais experiência, e experiência é algo que a gente vai acumulando, não muda tanto, assim, ajuda a fazer Soul Sublimation, ajuda. Mas não é limitado. Aí a gente tem o Lembless Hero Memory, que vai custar dois tickets. Galera, não compensa. Dois tickets por um livro só não vale a pena. E esse item também não é limitado. Agora eles estão dando cerca de seis a sete por evento. Não compensa. Agora a gente tem aí o Divide Weapon Ticket 11, e esse é importante discutir, porque também não compensa. Parece que compensa. Se você pensa assim, ó, 11 invocações de graça, tá, mas quais são essas 11 invocações, né? Aí é onde está o perigo. A gente tem que lembrar que elas são apenas utilizáveis aqui no normal Divide Weapon Summon. E a gente clica aqui, e vamos perceber uma coisa, né? Que existe uma armadilha aqui. Quando eu clico em Drop Hates, a chance de seis estar é apenas 3%. Olha só, 3% para seis estrelas. E aí a gente vê que são só armas velhas que vão até a Shiruki, o Vorpao Chei, e armas muito velhas com apenas 3% de chance. E aí só tem artefatos até o Sadamitsu, também é uma coisa bem antiga, só quatro artefatos aqui, galera. E olha as chances de artefatos, muito pequena. Então a média seria para usar três desses tickets de 11, tá? Três por uma única chance de uma seis estrela, porque 33% vezes três, a média de uma espada de seis estrela para três tickets. Não vale a pena, seriam 15 tickets do aniversário para poder ter apenas um. ainda assim, né? São coisas gratuitas, não dá para reclamar. Mas a gente tem uma opção muito melhor do que essa, que é o de Vinyl Epple Ticket Silver vezes 2. Veja bem, a gente vai usar apenas um ticket de meio aniversário para ganhar dois tickets de silver, né? Os tickets de silver, por mais que pareça que não vale a pena, galera, é bom lembrar que eles podem ser utilizados em qualquer banner do jogo. E os banners de seis estrelas que têm ativos, todos têm pelo menos 5% de chance de dropar uma arma de seis estrelas. E também existem alguns poucos eventos onde vai ter 7.5% de chance de dropar uma arma de seis estrelas, que é que nem teve aquele evento de verão, das alquilhas de verão. Vai ter também no futuro um evento que vai ter personagens antigos, que você vai poder também invocar usando eles. E isso daí ajuda bastante usar esse ticket de silver, porque é 7.5% de chance usando eles. E mesmo que não fosse 7.5% de chance, se fosse ainda 5% de chance, eles ainda são melhores, porque você pode escolher o banner, você vai poder ter boas chances em conseguir pelo menos a arma do banner, talvez o artefato tenha muita sorte para conseguir, mas ainda assim, recomendo só pegar isso daqui. A gente ainda tem também o Legendary Rainbow Stone, tá? O Legendary Rainbow Stone, eu não recomendo, eu vou explicar um pouco mais depois, porque só um não vai mudar tanto, e aí a gente teria que abandonar 10 tickets de prata em troca de um Rainbow Stone, porque o Rainbow Stone consta 5, e 10 tickets de prata custa também apenas 5. Aí, no final, aqui a gente tem esses Rainbow Crystal, tá? Os quatro tipos de armas, e eles também não são recomendados, não recomendo. A única utilidade deles, galera, não vale a pena utilizar nenhuma arma que seja de 5 estrelas evoluída para 6, nenhuma, menos uma particular que chama Svalin. Essa arma foi dada para a gente no Bagner Login Bônus, e quem tem ela evoluída para 5 estrelas, no máximo, já está bom. mas quem quer evoluí-la para 6 estrelas, que é o melhor uso dela, porque ela aumenta a chance de guarda, a gente já ganhou o item que faz essa evolução, já ganhou esse item. Aqui a gente estaria ganhando novos só para poder fazer fragmento divino. Vou explicar como você faz. Você pega uma arma de 5 estrelas, só pode ser as armas normais, não podem ser as de evento. Você evolui ela até o máximo, aí você evolui lá para 6 estrelas, e aí quando ela estiver em 6 estrelas, você pode trocar por Divine Fragments, sem fragmentos divinos, não compensa, eu acho, porque o trabalho é intenso. Você vai precisar de 5 perlas para poder fazer o elemento de break. É uma porrada de martelo, chegando em 6 estrelas, você vende. Vale a pena fazer com os que a gente ganha? O jogo já deu para a gente 6 no total. Então, só para as várias em área necessária, as outras 5, a gente pode usar para fazer essa mesma função. Até hoje, eu não fiz uma única arma para poder vender o Divine Fragments. Não evoluía em 1 até 6. Então, porque eu faria isso agora, não tenho tempo nem recursos para fazer isso. Então, eu não recomendo. Imagina a quantidade de martelo para fazer isso, mas ainda seria uma opção, porque aí você gastaria 2 tickets para conseguir 200 Fragments depois de um grande investimento. Mas eu não recomendo. E a gente tem, por último, o item mais importante que precisa ser discutido aqui. A gente tem o Old Ball. O Old Ball é o artefato do Rufus. O Rufus aí, que é um personagem que já está bem velho no jogo, dificilmente ele é tão bom assim. Ele ainda funciona relativamente bem usando o Endive, que era um arco que a gente teve no Vahal Assault número 4, acho. Mas ainda assim, não é exatamente do elemento dele, porque ele é do elemento elétrico. O Rufus é muito velho, mas por que pegar o Rufus? Se você já tem o Rufus, você poderia pegar pela Orbe dele. Se você já tem o Rufus e a Orbe, você poderia ainda pegar para trocar por 500 Fragmentos Divinos. Isso, galera. Pode trocar por 500 Fragmentos Divinos, porque qualquer artefato de personagem pode ser trocado por 500 Fragmentos. E o custo é apenas 2 desse ticket de meio aniversário. Então, a gente está suspeitando que pode ter sido apenas um erro de programação deles, e na verdade era para custar esse item aqui. Esse item é o Artefato Ticket Comeback. Comeback significa que é para quem está voltando do jogo, ficou tento sem jogar, tem a chance de ganhar o Artefato de uns personagens bem velhos também. Pelo menos tem a Frey aqui. E aí a gente tem também o Brahms, o Abel, tem uns personagens aí que não são tão mais úteis, além do Arne Green. O Arne Green está aqui para quem está voltando, pegue o Arne Green. Galera, se você ficou um mês sem logar no jogo, você vai ter acesso a esse ticket depois de alguns dias, use ele para pegar o Arne Green. Se você não tem o Arne Green, pegue a Orb do Arne Green. E se você já tem o Arne Green e a Orb, até você pode pensar em pegar um dos outros personagens aqui, como, por exemplo, o Abel, ou a Silmeria. até mesmo ganhar um novo ataque para o Arne Green é válido. Então, peguem o Old Ball. Se vocês não querem o Rufus ou simplesmente não acham interessante ele, beleza, pega, mas vende por 500 Fragmentos Divinos. 500 vale muito, compensa bastante. Peguem agora antes que eles mudem isso. Se foi um erro, eles vão mudar. Então, olha eu aqui, clicando já, a gente só tem dois tickets. Eu vou usar os dois para esse arco, ganhar ele e trocar, porque o meu Rufus já tem a Orb. Então, vamos ver aqui o item aqui no final. E aí, ele não está aqui porque eu estou com o meu negócio de item cheio. Tá, mas ele vai vir para cá assim que a gente limpar um pouco a caixa aqui. Mas é bem isso aí, galera. Eu só estava tentando explicar as melhores coisas que vocês podem fazer. Foca no Silver Ticket é a melhor opção de todas. Espero que esse vídeo possa ter ajudado alguém aí. Essa campanha vai durar muito tempo, então é importante fazer um vídeo sobre como se dá bem nesse evento. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até o final. Por favor, curtam, compartilhem e comentem se puder. Ajuda muito o canal a crescer. A gente se vê numa próxima. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!